Em 2020, o Brasil ultrapassou a marca de 20 milhões de empresas em atividade. Os dados são do boletim anual feito pelo Ministério da Economia. O resultado recorde durante a pandemia revela que muita gente buscou novas alternativas de renda no empreendedorismo e encontrou menos burocracia para abrir um negócio. No último ano, o brasileiro precisou se reinventar e encontrou no empreendedorismo uma saída para a crise causada pela pandemia. Resultado, 2020 teve o maior número de abertura de empresas da última década, segundo o Ministério da Economia. Foi o caso do Matheus. Ele abriu uma empresa de tecnologia da informação em menos tempo do que imaginava. Não precisava abrir o quanto antes e quando eu fui realmente de fato abrir, foi uma surpresa para mim pela rapidez e facilidade que eu tive para realizar essa abertura. O tempo médio caiu pela metade nos últimos dois anos. Passou de cinco dias e nove horas em janeiro de 2019 para dois dias e treze horas. E a tendência é reduzir ainda mais com a transformação digital de serviços. Com a implantação do fluxo simplificado chamado Balcão Único, nós esperamos melhorar ainda mais esses números em 2021. O boletim mostra ainda que 2020 teve cerca de 2,6 milhões de novos microempreendedores individuais. Esse perfil representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, 56%. Para capacitar esses novos empresários, o Sebrae fez uma parceria com o WhatsApp para oferecer 15 cursos à distância. Já são mais de 10 mil acessos semanais. O cara está dentro do ônibus, ele está fazendo o curso, ele está dentro do metrô, está fazendo o curso. Se ele está em casa, ele está fazendo o curso. Ou seja, essa é a facilidade online. E para ter acesso aos cursos, basta entrar no site ou ligar no telefone do Sebrae, que está aí na sua tela.